Atenção, abre em cima de... Atenção, radar fixo, limite 40 40 km por hora Tá certo, 40 km por hora Seja bem-vindo a Itamaraju Aí fica fácil a gente saber que cidade que a gente tá passando, né? E é em Itamaraju que tem aquelas rochas lá Que eu tava vendo outro dia no canal de um pessoal que viaja de Kombi Ele é passando na 101 aqui, filmando Tá vendo lá do esquerdo, ó? Tô vendo Bonita as rochas, né? Bonita Então, pessoal, estamos passando aqui em Itamaraju E no outro vídeo eu confundi, pessoal Tava achando que primeiro era Itamaraju ou Itabela Fiquei na dúvida se era Teixeira de Freitas Ou Itamaraju ou Itabela Uma dessas duas cidades Mas, na verdade, vindo de lá do Posto da Mata Primeiro é Lauro Teixeira de Freitas Depois Itamaraju e pra frente que é Itabela E a cidade fica do nosso lado direito ali, ó Itamaraju Ah, tá dando pra pegar bem legal lá Aquelas rochas lá Parece que foi esculpida, né? Radar fixo Por favor, reduza a menos de 40 km por hora Atenção, radar fixo Limite 40 Os radarezinhos sempre, né? Sempre aí nas entradas da cidade E no entorno dela também Pra ir pra Prado, olha É, ó A placazinha ali, né? Que entra pra Prado Eu tava achando que entrava lá em Posto da Mata Não, lá você entra, você tem acesso também Pra Prado Só que lá, você viu lá a placa mais é Caravelas Entendi Prado entra por aqui Entendi A PRF ali, ó Fazendo fiscalização Nos veículos que tá subindo no sentido No sentido Teixeira de Freitas Como dá pra ver na placa E o Nápoles 94 km E pra o nosso destino Nosso destino final aí Porto seguro 157 km Tá marcando aqui no GPS GPS Precisá Peep 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 Mais um radarzinho de 40km por hora Lá da placa tá bem virada 89km aí pra Ionápolis Segundo o GPS aqui Aí o dinheiro vai entrar à esquerda ali ó Parar no posto E nós vamos seguir o nosso fluxo aqui Na nossa pegada Não esquecendo que os radars aqui de 40km predomina 40, 50, 60km Atenção, lombada na via Lombada na via E é aquela lombadinha que já Opa Aquela lombadinha que já perdeu ali a coloração E ela fica escura E fora o desgaste né Que ela fica Essa ele não falou não Já falou um pra resistir os dois né Mas aquela ali já tá Aquela ali já era mais suave Galera Então vamos Vamos dar uma pausa aí Vamos pra mais uma poda aí ó E vamos ver se vai rolar aqui no cozinácio E aí Ai Jesus Não vai ficar esperando o bolso Deve estar comigo fechado gente Ou então ele acendeu É sinalzinho de luz E nós não viu Deve ter dado que ser um sinalzinho de luz Mas não Agradecido aí né Por ele De dado seta Ele deu seta E não podia rodar Ele estava na faixa Que ele estava vendo Que não podia rodar Não, mas às vezes Eles estão ouvindo música E não dá para ouvir Valeu, meu Deus abençoe Mas foi como se fosse Uma balha Erro de gravação Foi, corta, corta Todo mundo ficou esperando E parou, não buzinou E nós soltou a risada Será que, deixa eu ver Será que buzinou fraquinho Não, mas a risada Não foi nem da buzina Que não buzinou o motorista Não buzinou para nós Foi da espera Foi da espera Que todo mundo ficou assim Cara de bocó Esperando Aí não buzinou Aí nós deu risada Aí eu ri da nossa risada De nós mesmos Meu Deus Mas vamos nessa Vamos na nossa Eu vi de nós mesmos Vamos na nossa pegada Agora é 6 horas da tarde Tem que passar ainda Itabela e depois Eunápolis Passamos de Itamaraju Teixeira de Freitas E Itamaraju Falta 52km aí Pra gente chegar De Porto Seguro Tem Iunápolis E pra Porto Seguro Tá marcando Não, eu acho Que tem alguma Informação Tá batendo Deixa eu ver Pra Porto Seguro Tá faltando 115km Eu acho Eu acho que não está tão longe Assim mais Não, Léo Apesar de que eu não lembro Quantos quilômetros Dá de Iunápolis Pra Porto Seguro Não lembro E eu também Não estou Não estou me lembrando Se nessa Itabela Nós passamos dentro Não, mas deve ser por aí mesmo Deve estar uns 70km Se for por aí Na Itabela Nós passamos por dentro, Léo? Eu não lembro Pela verdade Olha lá A galera vai fazer Nossa compra ali Oi, filho Tá demorando? Tá demorando? Ah, é devido A nossas paradas, né? As paradas Nos lugares Paramos pra Paramos pra almoçar Mas daqui a pouco Nós estamos lá Daqui uma hora Uma hora e meia Mais ou menos Daqui pra lá Não temos muita parada Talvez eu Nem pare Pra abastecer Ah, eu acho Depende da... Bem provável, né? Eu tô com a... Bem provável, não Não vou parar mais Pra abastecer Daqui pra lá Se parar Vai ser uma paradinha Apesar que se a gente Parar em algum posto Então Eu já completo o tanque Mas se não tiver necessidade É... Necessidade de abastecer Não tem mais Daqui pra lá Então já já Estamos chegando Aqui o topo, né? Aqui uns 49 km Estamos chegando Em Unapos E olha mais uma pegada Olha lá Mais uma pegada De curva, ó Vamos dar cotijo Descendo ali De avião De avião Você tá achando O que de avião Ia ser mais rápido? Na verdade Eu tenho certeza Ah, bom E agora Agora mudou a conversa, né? O que achando Aí já é uma coisa De avião Não ia dar tempo Nem você dormir A hora que você pensasse Em dormir Você já Já ia estar ouvindo O... A comissária de bordo O copiloto lá, né? Do avião Não sabe quem é Porque ela nunca andou Tá falando que Aperta os cintos E vamos estar pousando Em Porto Seguro É Atenção, senhores passageiros Apertem os cintos E vamos estar Pousando no aeroporto De Porto Seguro Não precisa nem contar Não No aeroporto De Porto Seguro E tabela Eu acho Galera, passando Em tabela Agora aqui, ó Passando na cidade De Itabela Na Bahia BR-101 Agora já é Seis horas Dezoito minutos Seis e dezoito Da tarde Ou da noite Aqui pra gente Tá de dia ainda Mas Eu acho que já Seis horas Já é noite Eu acho É, pra mim Só é de noite Quando é de noite É Quando escurece Não é mais Atenção Radar fixo Limite 40 Ok, ok É, aqui tá bem claro Apesar de que No vídeo Aparenta Tá mais escuro Olhando na tela aí Gravando Aparenta Tá mais escuro Do que Do que visualmente A gente vendo Aqui ao vivo E a cores Olha lá a placa Eu amo Itabela Bem do lado Ali E o Nápoles 27km Itabuna 240 Salvador Leia 45 Porto seguro Porto seguro 90km Só isso? Só Mas tá marcando Ali no GPS Porque na placa Não tá marcando Porto seguro Não Não tem Não tem ainda Eu acho que a placa De porto seguro Marca quando você já sai Da cento e E um que você vai entrar Pra ela Que vai marcar Verdade Na verdade Foi bom você lembrar E você tocar no assunto aí Que assim É uma cidade turística E a gente Até agora Não vimos aí Nenhuma placa Falando sobre porto seguro Quantos quilômetros Porque eu acho que ela já fica em outra BR E aí a hora que você vai Eu não sei Eu tô vendo Outra BR Não sei se é Outra BR Outra BR No caso Não é né Outra BR Não é porque A gente vai nessa E sai dela E entra na outra Mas sim Pelo fato de ela ser Uma cidade tão turística Eu acho que deveria ter Entendi Mas já quase ficando Noitinha Já hein Já quase Quase de noite 90 km Já bem pertinho Agora Já já Em nome do Senhor Jesus Estamos lá né Daqui um pouco Daqui já Essa BR-101 Eu gosto de fazer vídeo nela Porque sempre tem aquelas Aquelas curvas da hora Uns trechos Uns trechos bem Bem show Assim A curva tem Tem que ter suas atenções Ali né Ela tá trafegando Lógico Mas a gente Vem sempre Nas paisagens Da hora né Na BR-101 Então vamos nessa A hora que nós estiver Chegando aí Em Eunapos A gente Retorna aí Ou até antes Também E a gente Volta a gravar Novamente Aí Olha o corredorzão Esse aqui não é de pedra Ele é terra mesmo Olha os atentados Chegando em Eunapos Faltando um minuto Para as sete E eu falei Para você Daquela corda Lá Lá Os moleques Pegando beira Vou falar Para a mãe De você Rapaz Você tá pegando Beira aí No caminhão Olha o perigo Rapaz Lembra da Mangueira de Tiago Então galera Chegando em Eunapos Agora Faltando um Agora já é sete horas Sete horas da noite Depois de Alguns KMs Aí né Estamos chegando Bem mais próximo Agora sim Vimos uma placa Da cidade De Porto Seguro Ali a Meia cinco Meia 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 cinco Então é Eu acho que foi meia cinco Só Da hora que você chega Na entrada da cidade Né É A hora que você chega Na entrada da cidade Que vai ter a placa Para Porto Seguro Então É Depois de alguns KMs aí Rodados Oh meu Deus Oh menino Solta isso aí Meu filho Oh meu Deus do céu Olha lá Ele me ouviu Parece Estamos chegando Em Ionapos Aí Aqui agora A gente vai estar Saindo Da BR-101 Oh meu Jesus E vamos estar Seguindo aí Pela BR-367 Ixi Agora não estou Lembrando É Eu acho que é Se eu não me engano É 367 A gente A gente estava vindo Logo ali Para quem conhece Essa região aqui Sabe que Esse trecho aqui Chegando em Ionapos Pela 101 Tem Não só esse trecho Em geral A 101 é desse jeito Só que Na chegada De Ionapos Tem bastante Bastante curva Mesmo ali Uns trechos Que só dá Para você podar Se for Se for na dupla Faixa ali Com aquele perigo Ali né Porque Que nem nós Estávamos vindo Agora ali Tinha três caminhões Na nossa frente Andando a dez Dez quilômetros Por hora Atenção Radar fixo Limite 40 E E a gente Vindo na nossa Pegadinha ali Olha os meninos O pior que a gente O pessoal perde o foco Mas olha É A gente Vindo ali Na nossa pegadinha Ali né Também Atrás ali Mantendo aquela distância Ali de segmento E a galera Vindo atrás ali Nossa Você olhava no retrovisor Assim Tinha determinado Local ali Você via Aquela Fila de carro Ali né Pelo retrovisor Dava para ver Pelos faróis ali E ela só viu A galera Um põe a cara Outro põe a cara Ali para tentar podar Mas sem chance Não dá A não ser Se você faça É Ali Correndo muito risco Né Porque Os carros Que vêm No sentido contrário Vêm em alta velocidade Assim Pelo fato de ser descida E você está Atrás do caminhão E vai ter que pegar impulso Para poder subir ali Na dupla faixa Né Então Assim Já chegando na cidade Já né Então Desnecessário Sem Não tem como Né Então deixa Vamos seguindo aí Até chegar E várias pessoas Acabam fazendo Tal né Não julgando Cada um na sua Mas Sempre É bom ter paciência Nessas horas Porque Para não terminar ruim Mas enfim Está aqui Aproximadamente 580 quilômetros Ou metros Rolou 580 quilômetros E complica E complica Mais ou menos Vamos estar saindo A direita Ali na 367 Atenção Atenção Aproxima-se Um radar fixo E vamos estar Indo no nosso sentido aí Vamos Chega lá A noite Mas está ótimo Radar de semáforo Limite 40 Esse aqui é semáforo ainda Logo adiante Saia à direita Porto seguro Ele ali é um radar E um semáforo Um topinho aqui Uai Ali já tem entrada Para Porto seguro Já né Minha Arraial da ajuda Trancoso E Caraíba Vamos dar a seta Ali né Obrigada Obrigada Jesus Aqui ó Porto seguro Santa Cruz Cabralha Segue a tua setinha Olha o mercado Não foi aqui mesmo É foi aqui mesmo Eu estava O radar ali Logo no top As carretas Vêm subindo ali Atenção Radar fixo Limite 40 As carretas Vêm ali já Pesadas Já subindo Ali naqueles top E Chega aí Em cima Tem Tem um semáforo Logo No comecinho Ali Complicado Caraca Moleque Ninguém Viu pra cá Boa noite Pessoal Pessoal Estamos aqui Em Porto seguro Aqui é A Orla Pessoal Esse trânsito Todo Que vocês estão Vendo aqui Quem está vindo Quem está vindo Da sentido Santa Cruz Cabralha Coroa vermelha Pra cá Esse trânsito Que vocês estão Vendo aqui E nós Já deixamos De gravar um trecho Cinco minutinhos Do trânsito Do trânsito Esse sentido Todo Aqui Quem vem De coroa Vermelha Vamos ter que No trecho De Santa Cruz Cabralha Essa situação Aqui Pessoal Boa 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 Então é isso aí Muito obrigado Já que ficou no botãozinho de se inscreva aí Se não Inscreva-se Ativa a notificação Comenta no vídeo Deixa que ele Gostei Ou não gostei Também Do vídeo E Vamos sempre De carona Com Leone Ateis Na BR Compartilhando Lugares Informações E trocando Aquela ideia Através Dos comentários